Não precisa de legendas, este e agora o golo, aí está o golo da equipe. A ser surpreendido, lá está. É, aqui estamos agora sim, agora temos a Liga Placar 1 para a Taça da Liga, o Elétrico conseguiu bater este fundão. Até só o Léo Santana vai até ao fim e marca. Excelente jogo por parte aqui do Léo, eu contigo-me aqui um bocadinho, mas logo o primeiro pormenor, quando ali daquela saída de bola é de facto um pormenor.